MEC é MEC é família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba! Maca no MPLA, Virgílio Fontes Pereira, líder da bancada parlamentar do MPLA, está pra par a deputada Odete Tavares. E a mesma é casada e tem filhos. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Aimee TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Ei! Esses tios merecem levar gindungo, mano. Esses tios merecem levar gindungo, está a entender? Bomba! Virgílio Fontes Pereira, líder da bancada parlamentar do MPLA, está pra par a deputada Odete Tavares. Vale relembrar que a deputada Odete Tavares é casada e tem filhos. É casada e tem filhos. Está a entender? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem aqui, é muito importante. Deixem aquele like maroto, deixem aquele dislike se eu não curtir, ok? Essencial para nós, ok, mano? É muito importante. Siga-me o Instagram, siga-me o TikTok, que é muito importante. Mano, eu falo assim, bomba! Esses tios merecem levar gindungo, velho. Juro mesmo, diante dessa situação, é coisa para dizer. Merecem levar gindungo. Vale relembrar que o presidente da república disse que havia de existir equilíbrio de gênero na governação. Afinal, era para começar a distribuir os lares dos outros. Outra coisa é mesmo missionária sério. Está a entender? O presidente da república, quando ele veio ao público falar que tinha que ter equilíbrio, né? entre as mulheres serem governantes, não serem, e os homens serem também governantes, entre outros, blá, 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 que é coisa do ocidente. É o certo a fazer. Se você tiver competência, claro, você deve ter o cargo, entre outros. Você não pode só colocar a pessoa lá por ser mulher ou por ser homem. Se a pessoa tiver competência de fazer aquele trabalho e mostrar resultado, aí sim, merece estar naquele cargo. Só que os mandeiros do MPLA entenderam isso mal. Começaram a pegar as miras dos outros, que já são, dos outros juízes que são casadas, as mulheres dos outros. Para eles subirem de cargo. E se mamam, essas práticas são antigas. Está a entender? Olha aqui, ó. Coisas do MPLA. Virgílio Fontes Pereira, líder da bancada parlamentar do MPLA, está a perar a deputada Odete Tavares. Ele tirou do quilamba e comprou uma casa na cidade. A deputada agora é a terceira boa do Cota Gigi. É engraçado que ela tem maridos e filhos. Abandonou o tio do sofrimento para ficar com o Gigi. Caso para dizer, o MPLA é a própria marca da promiscuidade, desvio dos valores e entregas, estraga famílias e etc. Não há uma descrição para colocar no MPLA. O MPLA é uma coisa que não tem nome. É uma coisa que não existe. É coisa do diabo, coisa do capeta. Jota privado. Então você nunca pegou a mulher casada entre outros. Não. Nunca. Nunca. Já houve oportunidade? Já houve. Mas, mano, eu tenho medo de errar, velho. Sério mesmo, velho. Do jeito que eu critico as pessoas, eu tenho medo de errar. Porque no dia que for a minha vez, se eu errar, você vai me massacrar. E eu não quero ser notícia por causa disso, as situações. Que pegou um boa do outro, que ele apanharam o Ea Pular, pegou a mulher do outro, não sei quem, entre outros. O Ereva. Você é o santo, Jota privado. Não sou. A carne é fraca. Mas eu penso que o assassino de caráter na internet é maior que a carne. Está a entender? Olha aqui. Uma mulher casada, deputada. João Lourenço vem a público que deve ter igualdade de gênero, entre outros, na governação. E os cotas entenderam como tipo, vamos começar para peça jimboa para começar a legislar cargo. Percebem? Esse é o nosso país. Esses são os governantes. Lamentável. Destroem lares dos outros. Destroem lares dos outros. Tipo, pega mesmo a mulher do outro, que é casada, lhe fala assim, vamos sair do quilama, vamos morar, vou te dar casa na cidade, no Talatona, naquelas mansões aí, entre outros. E os filhos? O relacionamento dela, como é que fica? Jota privada. Às vezes, o homem não se satisfazia. Olha, relacionamento é relacionamento. Odete Tavares é uma deputada, merece... Ela devia ter postura. E o Virgílio Fonte Pereira também é um deputado e é um líder da bancada parlamentar. É uma pessoa de renome no MPLA. Dentro do MPLA, não num país. Não me diz nada. Resumindo e concluindo, não me diz nada. Por que não me diz nada? Porque tem comportamento desses. São pessoas que comportam dessa maneira. Agora, Odete Tavares devia velar no seu casamento. Está entendendo? Jota privada. Aí agora você vai acusar quem? Hã? Vai atacar quem? Odete Tavares ou o Virgílio? Os dois são irresponsáveis. Ah, mas Jota privada... A Odete já não era feliz no seu casamento. Mas o tio Virgílio tem mulher, é casada também, é casado também, tem filhos. Já tem duas mulheres. assim ela se tornou a terceira boa. Odete Tavares. Vergonhoso no seu país. Está a ver? Por isso que as londrinas agem do jeito que elas agem. As criancinhas de 17 anos que hoje postam vídeo na internet dançando. As Danielas, as londrinas do Lubito, postam vídeo na internet dançando, se filmando, se pera, entre outros. Exemplo, tá? Vi mesmo desses cotas. Sempre foram exemplos. Mano, não é à toa que o MPLA, tá a entender? É coisa para dizer que o MPLA é a própria marca da promiscuidade, desvio de valores e estraga famílias. Não é à toa que eles têm esse rótulo. É porque eles são. O objetivo deles é esse. Distribuir promiscuidade, desviar valores, tá a entender? E estragar famílias. Terminando aqui. Não, 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 você vê as minudinhas hoje, vamos que se filmem, se filmam. Tem um vídeo de uma menina que eu até nem queria, eu não vou gravar esse vídeo só, só por ela ser menor de idade. Mas eu queria chamar aqui, queria dar aqui uma chamada de atenção ao pai. Ô pai, se você é militante do MPLA, se comporta. Porque nós não vamos deixar que meninas de 15 anos, 16 anos, venham à internet gravar vídeos e depois se postarem. Tô a falar vídeo de pero. You ready? Não vou falar, tipo, linguagem bonita, pero mesmo. muita gente quer que eu faça esse vídeo, não vou fazer esse vídeo só, mas tô a chamar que alerta o pai. Eu vi o vídeo, vi o vídeo, porque chegou até o Jota Privado. Fui saber, a menina tinha 15 anos, 14 anos por aí, 16 anos. Tá entender? Lamentável! Jota Privado fala o nome, manda o vídeo, não vou fazer isso. Tá entender? Não vou fazer isso, porque ele é inocente ainda. Não sabe nada. São coisas que daqui a 15 anos ele vai falar, caraca, eu fiz isso mesmo. Agora, se continuar, aí também terá problema. Se continuar ser uma londrina, também terá problema. É basicamente isso, família, Jota Privado na casa, ok? A culpa é tudo doente lá, tudo doente lá, ouviram? O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso é uma notícia. Você não sabia, de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neto, família de logo continua, os nossos contactos por parceria, divulgação e domínio, estão na descrição dos nossos vídeos, creio essa opinião, que é muito importante. Até ver que chega até você, até ver que não vai julgar o seu marido. Tchau, tchau.